Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanuch e você está no canal Recriar com Arte e sempre sejam bem-vindos e hoje eu vou lançar um desafio para vocês, vocês sabiam gente que é possível pintar um belo quadro utilizando como matéria-prima farinha? É isso que eu vou ensinar hoje para vocês, uma maneira muito econômica de pintar uma tela utilizando farinha como matéria-prima principal do nosso trabalho e eu tenho certeza que vocês vão adorar, é uma técnica super econômica mas nem por isso ela não é linda muito, muito linda, você pode pintar belos quadros para a sua casa e é óbvio né gente, essa mesma técnica que eu vou ensinar para pintura em tela, você pode transportar para outros materiais, para madeira, para MDF enfim, onde você quiser aplicar e você vai ver que fácil de fazer, então vamos lá aprender gente e não se esquece, me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal e não deixa de me dizer o que vocês acharam, tá bom? Então vamos aprender, um beijo! bem gente, a primeira coisa que nós iremos fazer é preparar aqui a textura que utilizaremos no quadro, tá? e para isso eu vou usar, olha aqui, essa farinha de maisena né, que é o amido de milho, tá bom? e eu vou colocar uma quantidade mais ou menos que eu vou usar no meu trabalho, porque esse tipo de textura você não tem como guardar, tá? Você faz e já usa na hora, se você quiser aprender a fazer massa de textura para guardar, aí eu vou deixar o link aqui em cima, que aqui no canal eu também ensino como fazer, tá bom? então eu vou usar mais ou menos, olha, umas duas colheres, né, do amido de milho e vou misturar, olha só, com a cola branca, tá? Aí pode ser qualquer cola branca, até a cola escolar serve inclusive se você quiser usar aquela cola caseira que eu ensinei também pode, tá? olha, aí eu vou colocar aqui algumas colheres, porque ela vai precisar ficar bem úmida, né, essa massa aqui para poder ficar naquela consistência de uma massa de textura mesmo coloquei uma colher, vou colocar outra, duas colheres também e vou misturar e vou sentir, né, como vai ficar aqui a minha massa aí mistura bem para agregar bem, tá? eu vou colocar mais uma colher pronto, gente, olha só, tá vendo que massa maravilhosa se formou, né? isso aqui já tá prontinho a nossa textura para fazermos aqui o quadro, tá? e agora, gente, eu vou aplicar o trabalho nessa tela, né, que é tipo painel, ela é um pouquinho mais larga aqui do lado e a medida dela é 20 por 20, tá? aí não precisa fazer nenhum tipo de preparação na tela nós simplesmente vamos aplicar aqui a textura e eu quero deixar uma margem aqui ao redor do trabalho então, para delimitar a margem, eu vou usar uma fita crepe, tá? aí vou colocar nos quatro cantos aqui da tela pronto, gente, e aqui no centro da tela eu vou aplicar primeiramente essa mandala aqui, tá bom? então, quem quiser a referência dela, ela é OPA 2696, tá? olha, vou centralizar bem direitinho aqui minha mandala e vou prender aqui também com a fita crepe e pronto, gente, aí eu vou passar a massa aqui para ficar mais fácil de pegar e vou aplicar aqui sobre o estêncil vocês vão ver que vai ficar maravilhoso, olha só pego aqui com a espátula e aplico, né, sobre o estêncil muito fácil, né, gente? olha que massa maravilhosa que formou, né? pronto, gente, agora que eu já apliquei em tudo eu retiro o estêncil e vou deixar essa massa secar bem olha só ficou lindo, né? então, agora é só a gente deixar secar e o estêncil eu já coloco na água e lavo, tá bom? bem, gente, como vocês estão vendo, olha só a textura já secou, tá vendo? olha, ficou bem alta, olha e não tem nenhuma rachadura é uma textura realmente super boa, né? e agora vamos passar para a nossa segunda parte da aula onde faremos aqui a pintura na nossa tela, tá? e agora, se você quiser passa uma lixa bem fininha aqui sobre a textura só para retirar, né, alguma rebarba que ficou passa bem de leve, tá, gente? isso aqui é mais para dar um acabamento mais fino aqui na textura, olha e pronto bem levinho mesmo aí eu uso o pincel para tirar o pó e nós já podemos começar aqui a pintura e para pintar, gente, eu vou usar esses três tons aqui olha, o magenta primário é uma tinta acrílica fosca, tá? vou também usar essa acrílica na cor azul ultramar e essa outra tinta acrílica na cor amarelo ouro mas para pintar sua tela você pode usar a tinta que desejar, tá bom? pode usar a acrílica como eu estou fazendo pode usar a PVA pode usar a tinta óleo enfim, a tinta que você tiver porque existem várias técnicas de pintura, né? hoje eu vou realizar uma técnica com a tinta acrílica como eu estou usando a acrílica que é uma tinta base de água para fazer o efeito aquarelado que eu quero então, primeiramente eu vou passar um pouco de água aqui na tela e eu estou usando um pincel, olha só, gente de cerdas naturais que são cerdas um pouco mais firmes, tá? olha, aí você passa aqui na tela um pouco de água para fazer o efeito, né? do aquarelado e agora eu molho o pincel novamente olha só, molho um pouquinho aqui na tinta e vou fazendo, né? aqui, olha pinceladas bem soltas eu quero fazer um efeito assim, bem manchado mas aí você faça o efeito que desejar você pode, inclusive, fazer por faixas também fica bem bonito olha, passei um pouco do amarelo agora eu limpo aqui o pincel na água e venho para outra cor aí molho um pouquinho o pincel e venho aqui na magenta pego um pouco da magenta e vou passar aqui na parte de cima vocês estão vendo? elas vão integrando, né? as cores fica maravilhoso limpo novamente o pincel e agora eu pego um pouquinho do azul se você quiser fazer esse efeito também com a esponja também pode, tá, gente? fica bem bacana também e assim eu vou, né? misturando as cores, olha aqui, olha, tá vendo? quando eu passo sobre o amarelo ela já dá um tom de verde, né? e agora eu venho com um pincel sem água com a tinta um pouco mais pura, ó passo mais um pouco aqui pra fazer uns tons um pouquinho mais escuros e pronto, gente agora é só deixar secar, tá? aí se você quiser você pode adiantar a secagem com o secador de cabelo que é isso que eu vou fazer, né? como é uma tinta acrílica aí não há problema de você adiantar a secagem aqui com o secador de cabelo, tá? e pronto, gente já secou e olha só que lindo que ficou o efeito, né? mas eu ainda vou colocar um outro efeito aqui pra vocês e agora vocês têm a opção de dar um acabamento com verniz e se você optar por dar esse acabamento tem que ser antes da próxima etapa que eu vou ensinar, tá bom? então eu vou dar só pra vocês darem uma olhada como fica eu vou usar o verniz acrílico fosco mas como eu tô usando tintas acrílicas de repente se você não quiser dar também não precisa, tá bom? mas como é uma tela, né? é sempre bom a gente adicionar um pouco de verniz olha só vou usar o fosco porque eu quero que continue com esse acabamento fosco que ficou aqui no final se você quiser um acabamento mais acetinado mais brilhante aí você passa o verniz brilhante que não tem problema nenhum olha passa sobretudo, né? uma camada do verniz acrílico esse é um verniz acrílico à base de água mas também você poderia usar aquele verniz em spray que também serve, tá? e pronto, gente agora é só deixar secar e agora, gente que o verniz já secou eu vou dar um outro acabamento deslizando, olha só a pasta metálica, tá? essa pasta é aquela que eu ensino aqui no canal pasta metálica caseira que a gente faz com a cera caseira em color e com a purpurina, tá? aí quem quiser assistir eu vou deixar aqui em cima a aula onde eu ensino a fazer essa pasta metálica e pra isso eu vou voltar novamente olha com o estêncil aqui bem certinho, né? sobre o local onde eu fiz a mandala e vou prender bem vocês vão ver que ficará um efeito mais lindo ainda olha prendo novamente o estêncil e agora eu venho com um pincelzinho pituá número 2462 da Condor e vou passar, né? aqui sobre a mandala vocês vão ver como vai ficar lindo aí vai destacar, né? ainda mais aqui o desenho que ficará um contraste muito lindo por isso que eu deixei o fundo fosco sabe, gente? como eu ia colocar brilho na mandala eu acho que o contraste fica mais bonito aí você passa o pincel tá vendo? como eu tô fazendo sempre girando, tá? pega um pouquinho da cera e vai girando pronto, gente agora eu retiro aqui novamente o estêncil e olha só, gente que bacana que ficou o resultado, né? deu um super destaque aqui essa parte dourada e agora com o restinho que sobrou aqui eu também vou colocar aqui ao redor, né? um pouquinho de cera bem, agora que eu terminei de fazer a pintura eu retiro aqui olha só a faixa ao redor e olha que lindo que ficou, né? se você não quiser deixar essa borda branca aí você pode fazer a pintura na tela toda só não colocar a fita tá? e agora é importante, né, gente como eu não pintei aqui na lateral aí você também passar uma tinta branca aqui, né? ao redor e pra isso olha só eu vou colocar essa fita aqui prendo direitinho e venho com uma tinta branca e dou o acabamento ao redor aí pode usar outras cores também fica do seu gosto eu quero dar o acabamento com o branco, né? tinta acrílica branca e vou passar aqui nos quatro lados do meu quadro da mesma maneira que eu fiz com essa parte aqui de cima tá bom? aí eu vou fazer isso aqui dos quatro lados e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final até já e olha só gente que lindo que ficou nosso trabalho, né? com materiais muito simples vocês viram muito barato de fazer e como eu fiz esse painel 20 por 20 você pode fazer um painel grande, né? com a mandala grande ou outros desenhos, né? e que fica maravilhoso e vocês viram que é muito fácil de fazer aí um quadro pra sua casa ou até mesmo pra vender e aqui nessa margem que eu deixei branca, né? eu aproveito e coloco a minha assinatura gente porque é muito importante vocês assinarem as suas obras e deixar a sua marca, né? então eu vou aproveitar eu vou usar essa caneta que é uma caneta permanente e vou assinar aqui embaixo o meu quadro, tá? muito bacana, né? gente então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje dessas técnicas super fáceis que eu quis passar pra vocês e não deixa de me dar aquele like compartilha esse vídeo com todo mundo se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam dessa técnica e o que vocês vão fazer de lindo aí pra casa de vocês tá bom, gente? um grande beijo a todos e até a próxima semana se Deus quiser tchau 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 tchau